A mensagem de hoje, desse dia 6 de julho de 2016, é um dos mistérios que a Nossa Senhora vinha demonstrar para as pessoas que um serviço desse que eu faço, ninguém pode estar junto, nem a mulher, nem o filho, nem ninguém não pode estar junto, e ela explica porquê, diz ela, viu meu filhinho, os mistérios de Deus são assim, só os que foram chamados é que tiveram toda esta visão que vês tendo, nenhum outro pode estar do teu lado. O que é que aconteceu? Até ali eu estava sozinho, entra uma senhora aí e fica, essa senhora sabe que não pode ficar aqui dentro, não tomaram conta, aí a mulher entrou, também não vou culpar que ela fizia aquilo, é que não pode, de maneira alguma. Então, corta-se como se fosse uma energia. Na palavra em seguida, que era para ser Abraão, eu botei Moisés, porque desligou-se. Para vocês terem a noção do que é na hora de receber a mensagem. Moisés, pode estar do teu lado. Aí ela diz, Abraão, para conversar com Deus, ele estava sempre sozinho. Como também Moisés, só ele pôde subir a montanha para conversar com Deus e receber as talvas da lei. E o mesmo está sendo para escrever estas santas palavras. E o Espírito Santo, que aqui continua, e eu, Maria, como sou mãe de Deus, posso falar contigo também. Como tantos outros que já deram ao seu testemunho. Imagine só, um momento tão sagrado como este. Eu aqui, bem perto, ao teu lado, sem poderes me ver. Mas não é por aí que não seja possível. Para Deus tudo é possível. O que nós separa é apenas tudo aquilo que com os outros profetas também eram assim. Falar com Deus, qualquer um pode falar. Para confessar os seus pecados, mas tu já foste todo perdoado. Livres estás deste mundo, pelo que vem acontecendo. Acontecendo uma alma para ter tudo o que precisa para ter esta luz. Que tu és como um azeite, sempre tendo toda a substância para receber a fonte de energia que é o nosso Deus, o nosso Pai. Dentro de todos os que aqui passaram e se formaram santos, o cargo maior está tendo. Por seres o último enviado de Deus, eu, Maria, quando fui escolhida por Deus, fiquei também sem saber como seria ser mãe sem a participação do homem. O mistério desta natureza foi só eu, para dar a luz a uma crença que veio ao mundo, para nos ensinar o que é a fé. E hoje estás sendo o último, ensinando a todos sem ter quase estudo algum. Esta filosofia é a dos homens, o que é totalmente diferente do que estudaram todos aqueles que se formaram santos. Sabedoria veio de Deus, o poder máximo, se um desses viesse a estudar este teu livro, a palavra viva de Deus, viria que a melhor parte, pelo que estudaram, nada foi como essa escrita, por um que teve seu terceiro ano primário, Maria Imaculada Conceição e Papa Pedro II. Depois é cada um, vocês peguem essa mensagem e pensem bem. Como é que as autoridades da igreja vêm a querer dizer que isso chama-se carismático? A igreja católica nunca precisou, até os anos, eu me lembro porque eu estava em oração, em 1981. Eu estava fazendo minhas preces e eu só escutei, devia ser Jesus, virar pessoas aqui para ir em um lugar, mas tu não vá. Eu digo, ué, eu não vou em lugar nenhum mesmo. Então, o que é que aconteceu? Acaba de dois dias, três dias, eu estava no programa do rádio e quatro senhoras telefonam para mim se eu podia participar de uma reunião que começou a acontecer na Igreja Sagrada do Coração de Jesus em Joinville. Eu digo, opa, na Igreja Católica eu vou. E fui à missa. A missa tudo certinho, não teve nada de erro. Mas aí depois terminou a missa e uma mulher veio no microfone e falou. Nós temos agora, começando uma reunião, mas os padres, ele disse que não pode ficar dentro da igreja. Eu digo, ué. Então. Mas é aqui na Casa Paroquial, lá. No Salão Paroquial, aliás. Eu fiquei em esperar que o povo saísse, eu me ajoelhei, me benzinho, senhor, lá eu posso? Lá, não. Lá, não. E ali começou, ali que começou o carismático. Aí eu vi que aquilo que eu tinha dito antes, lá tu não pode ir. E foi o que veio fazer hoje que a Igreja Católica chegou a esse ponto de fanatismo. Agora, me dói no coração de uma pessoa escrever uma homenagem ao padre Romo, que ele veio dizer que aqui é um grupo carismático. Aqui não, meu amigo. Se você estiver me vendo, aqui nós todos somos obedientes a Deus. Aqui o padre, para celebrar a missa, tem que ser como antigamente. E o padre Romo, saindo de Aparecida, ele veio ver se realmente é o nosso grupo, é um povo que acredita no que Deus nos ensina. E ele ficou tão entusiasmado que ficou até na hora da morte. Agora, porque ele veio num grupo carismático, se ele saiu da Aparecida do Norte, porque ele viu que estava errado lá e veio para cá. Agora, isso aí, para mim, o que você escreveu, para mim não vale nada. Sim, porque o padre Romo viu com seus olhos a grandeza que é aqui Itacoaras. A Santa Missa, como é celebrada, o respeito como é. Aqui é todo mundo de roupa. Mulher com seu vestido, saia, o homem com sua calça e camisa. Aqui todos eles dobram o joelho para receber Jesus. Aqui ninguém toca na Santa Hóstia. E somos carismáticos. E vocês? São fanáticos. É isso que eu posso responder. São os fanáticos. Que não respeite como está na Sagrada Escritura. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui dentro e que estão me vendo através da internet, eu vos abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.